Nós somos Grupo Alerta, dizer que é muita satisfação estar aqui, eu acho que quem conhece a gente sabe, a gente trabalha desde 2009, mas no final do ano passado a gente resolveu mesmo trabalhar em cima desse projeto. A gente representa uma família, não é só o Alerta, não é só nós três, representa toda uma história, toda uma galera, toda uma amizade. Alerta representa amigos, levando em rima toda a amizade. Olá, tudo bom? Hoje por uma boa causa eu vou gravar o Falantes, e a boa causa é porque eu estou aqui com o Grupo Alerta, que aproveitando a deixa, ontem rolou a primeira apresentações de vocês, eu queria aproveitar para falar, para vocês me dizerem como que foi. Foi muito massa, eu acho que a gente vem trabalhando bastante, se empenhando com esse projeto, desde o final do ano passado, que a gente está se empenhando mais ainda, ensaiando de madrugada, ensaiando quando dá. Então assim, é uma coisa que a gente acredita e expressar isso ontem só foi o inicial, a iniciação desse processo. E hoje também, a gente se apresentou no castelo também, que foi bacana demais, assim, eu acho que a mensagem que a gente quer passar, a mensagem positiva que a gente quer passar, todo mundo está absorvendo legal, assim, eu acho que a gente veio para inovar mesmo, como a gente tem proposto. Já deu para sentir um feedback do público, alguma coisa assim? É, dá para você sentir um feedback do público quando você começa a interagir com eles ali do palco, entendeu? Ontem, quando eu me apresentei, eu estava um pouco assim, nervoso, me prendi um pouco, estou olhando para o chão, aí eu já mentalizei, já, falei, não, vamos curtir com a galera, e quando você curte com a galera, com certeza, dá para você sentir, dá para você olhar na afeição das pessoas, que elas estão entendendo o que você está falando, e que elas estão ali, escutando a sua mensagem, agora, se eles vão usar a mensagem ou não, daí já fica a critério deles, em estar passando, fazendo a nossa parte, e a gente espera que eles captem da mesma ideia que a nossa, né? Pôde ter sido até a segunda vez que a gente está se apresentando assim, deu para ver que voltou bastante atenção, assim, para o público, assim, ó, deles pegarem e pararem para ter essa atenção no que estava sendo tocado e cantado na hora, assim, ó, que estava sendo bem versado e bem rimado as palavras, assim, e isso atraiu muito o público mesmo. Legal, e dá para divulgar já a agenda para os próximos shows? Sim. Ah, é, o próximo show nosso aí está marcado para o dia 27, o Jamaican Music, lá na Toca do Leão, vai ter o pessoal lá, o WM, vai vir tocar aí, a Aline Duran, e nós, juntamente com o Múltiplo Som, vamos estar nos apresentando lá, a partir, se eu não me engano, a partir das 10, lá, dia 27 de abril. Colem lá, para quem não assistiu ainda essas apresentações nossas, é uma boa oportunidade para ir lá e curtir. Legal, falando, fica por aqui, obrigada, até a próxima música. Tchau. 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 Agora vejam só, estou fazendo rap, já perguntaram pra mim, por que isso é um rap? É a ideia que o coração aquece, hoje quem me ouve, amanhã não esquece, pois a realidade da rima fortalece, fácil por todos, pois todos merecem. Hoje não sou só eu, é quem? É o alerta pelo rap. Valeu.